A CIDADE NO BRASIL Não tenho o que dizer, são só palavras E o que eu sinto, não mudará Tudo que quer me dar, é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais Expectativas, desleais That's it, there's no way It's over, good luck I have nothing left to say It's only words, and what I feel Won't change Tudo que quer me dar, é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais Expectativas, desleais A CIDADE NO BRASIL Música Tudo o que quer me dar É demais, é pesado na paz Tudo o que quer de mim é reais Expectativas reais Now I'm falling, falling, falling Onto the night Onto the night Falling, falling, falling Onto the night Vou encontrar de dois Now I'm falling, falling, falling Onto the night Onto the night Falling, falling, falling Onto the night Falling, falling Or having a Multicelar A Diffelar A Diffelar A Diffelar From theíl Fans A Diffelar